E aí galera, beleza? Medusa Geek aqui trazendo mais um vídeo de Ark, Ragnarok e Vanilla pra vocês. Galera, eu tô aqui da companhia do meu sempre, do Abel. Salve, salve galera, para deixar muito like nessa série incrível de Ragnarok, nossa lindusa geek. Isso aí, seus lindos. Olha que romântica, meu, joga. Galera, muito like, tá? Seus lindos, não esquece, gente. Eu sei que tem muita gente que assiste a série e esquece do like, gente. Por favorzinho, não esquece do like, que é muito importante. Porque hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma incubadora facilzinha e bonitona, porque ela vai ser redonda. Então se você quer aprender, vem com nós aqui, porque nós estamos muito construtor, né, Abel Joga? Essa é, nós constrói demais. Isso aí, enquanto isso, Abel Joga vai fazer as nossas lareiras, que vão servir pra gente estar fazendo aí, nascer os nossos bebês aí. Ah, falando em bebê, vocês viram no vídeo passado que a gente perdeu, né, gente? A gente acabou perdendo a nossa... Ai, gente. A gente perdeu a Argentavis, a Ametista, e a gente perdeu o Obsidian também, que era o nosso piteiro. Mas antes deles morrerem, parecia que eu tava prevendo. Eu fiz ovos deles. Então a gente tem aqui, ó, dois ovos da Ametista e da Safira, e temos também um ovo do piteiro nosso, que era o Obsidian, junto com a Guerreira, galera. Então temos três ovos pra chocar hoje, mas precisamos de um local, então, pra poder estar chocando esses ovos. Então hoje vamos fazer a nossa incubadora aí, uma coisa bem facilzinha, tá, gente? Já tirei os bichos de farm aqui, ó. Galera, tatu pra farmar muita areia. Olha só a quantidade de areia que tem aqui. Eu peguei aqui a areia, coloquei aqui dentro do nosso cavalo, gente. Junto aqui, ó, farmei com ele seiva de cacto, e ele já produziu pra mim um monte de argila. Além dele diminuir também o peso da argila e do cactos também, galera. Então tá aqui, ó. O cavalo tá sendo muito útil pra nós, tá, gente? Aqui tá o dragão espinhoso, peguei ele na pata da Argentavis, e aqui a gente já deixou umas construções prontas. Pra não ficar um vídeo farmando, né, gente? Eu sei que farmando aí é o ar que exige muito farm. Então hoje vamos tentar aí fazer a nossa incubadora redondinha e bonitona pra vocês verem como é, beleza? Então a gente resolveu fazer nessa localização aqui, ó. Porque tá meio caído, tá meio esquisito aqui. E como que vocês vão fazer? Vocês vão precisar, gente, no meu caso eu vou fazer de adobe, mas nada impede de vocês fazerem de pedra, ou fazerem de madeira, ou de palha até mesmo, tá? Você vai precisar então da fundação de adobe, que é a comum padrão, e vão precisar da fundação triangular também, tá? Pode ser de adobe, qualquer coisa que vocês queiram. Aí vocês vão ver um local que vocês queiram que fique o chão, ó. Nesse caso eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó. Show! Coloquei aqui então uma fundação, gente. Agora vamos começar a trabalhar com os triângulos, tá? Então vou colocar aqui um triângulo aqui, e já vou colocar logo em seguida uma fundação. É um triângulo, uma fundação, um triângulo, uma fundação, até fechar, tá, gente? Ó, um triângulo, uma fundação. Nunca mais você vai precisar fazer casa redonda, quadrada na tua vida aí, ó. Ó, tá vendo, gente? Que bonitinho que fica, ó. Um triângulo, aí você coloca aqui mais uma fundação, um triângulo. Aprendi com a Bel Joga, tá, gente? Isso aqui eu aprendi com ele. Ó, e aqui uma... Olha só, olha isso aqui, ó. Ó, ficou redondo, gente. Pronto. Agora tá o porém. É só você fazer a parte do meio agora, ó. Coloca aqui, ó, duas fundação. Coloca aqui, ó, os triângulos, eles vão ficar dentro. Esse que é o problema maior. Ah, já sei, ó. Aqui, ó, agora você vai fazer o contrário, lembrei. Aqui é quadrado, agora você vai colocar um triângulo. Tá vendo onde eu tô pisando num quadrado, então você coloca o triângulo. Aqui eu tô pisando num quadrado, então você vai colocar um triângulo. Tô pisando num quadrado, você coloca um triângulo. Tô pisando num quadrado, triângulo, e agora é só completar. E aqui, ó. E ficou assim, ó. Olha que bonito que ficou esta fundação. E pronto, gente. Não tem segredo nenhum, em menos de um minuto aí vocês já conseguem fazer uma fundação. Ó, redondinha, né, Bel? Ficou topzera, ficou bonita. Agora eu quero fazer umas coisas diferentes. A Bel, vê se a gente tem aí parede, parede ainda, daquela ali da estufa. Vê se sobrou algumas paredes de estufa que eu quero fazer, quero usar. Galera, as paredes eu acho que ficou aqui dentro também. Deixa eu ver aqui, as paredinhas, porque a gente passou tudo pra argentáveis, porque se a gente precisar... Ah, tá aqui, ó, galera, beleza. Se a gente precisar recolher os recursos e levar pra outro lugar, a gente coloca tudo dentro dela e é mais fácil. Beleza! Agora, gente, veio o porém. Vamos colocar aqui a primeira fundação de adobe. Ah, não, esse adobe ficou pro lado de dentro. Não, meu filho, você tem que ficar certinho aqui, ó. Vou fazer uma estufinha aqui bem... Estufa não, né, meu filho? Estufa não. Pera aí que eu tô tentando... Com a letra Q, galera, você consegue mudar o negócio. Você quer fazer, né, gente? Eu quero colocar pra dentro o lado... Mira e aperta E depois que eu vou colocar. Não é o... É o Q? É o E. É o E? É o E. É o E mesmo. Eu já não sabe de tudo, gente. Ó, essa desgraça virou aqui de novo. Essa tá certa. Não, mas eu quero daquele jeito ali, ó. Ah, tu quer a parte madeira tá forte. Aham, é, isso aí, ó. Quero o bonitão pra dentro aqui, pra ficar diferenciado. Ó, já fiz errado aqui. Mas é isso aqui, galera. Ó, aperta a letra E, ele vai mudando, ó. Ele tem a fase azul e a fase verdinha, ó. Assim. Essa aqui, ó, eu não mudei, gente. Beleza, aqui, ó. E o E aqui de novo. O E aqui no cantinho de novo. E aqui, dá até pra colocar um portão, Abel. Um portão daquele normal. O que que você acha? Um gate? Não, é, um gate normal. Pros dinos grandes. Ou não também. Vamos fazer uma portinha a princípio? Porque eu não sei se a gente tem recurso que chega, né, galera? Vou colocar aqui... É, normalmente a gente tá chocando e tirando, né, da... É, é que eu gosto, eu acho bonitinho, né? Vou deixar aqui uma portinha. Essa parte aqui, na verdade, toda vai ser portinha. Agora eu vou colocar aqui, gente, isso aqui que eu pedi pra Abel, ó. Pra ver onde que tava. Aqui, ó. Eita, nós. Tá barato. Tá barato, né, gente? Aqui, ó. Beleza. E agora vamos subir mais um aqui, ó. Não, não é esse, não. Deixa eu ver se eu consigo recolher. Ai, ai, ai. Recolhi, recolhi. Pulandinha aqui, ó. Dá pra recolher. Ah! Medusa, Guif. O barulho. Ai, gente. Vou pegar aqui um pouco do cavalo aqui. Isso, meu hoje. Ajuda a nós. Ajuda a nós. Aí, ó. Olha que bonito que tá isso aqui, Abel. Joga? Tá bonito. Olha aí. O problema do gate é que não fez reto ainda. Pois é, esse é o problema maior do gate Então é melhor a gente deixar assim mesmo Ó, vou colocar aqui Beleza É, mas acho que ele vai pedir pra ser muito alto Aqui ó, tem um, deixa eu ver, vou mostrar pra ti Tem um de pedra É que na verdade já ficou bonitinho assim Acho que eu nunca queria gate não Bota só pilar É, olha, ele não dá snap Não, deixa assim que tá bonito assim Agora vem o porém Agora é o teto, né Bel? Agora o teto tem que acompanhar o chão Com triângulos, né Mesma coisa, vamos tentar aqui Agora você vai usar a plataforma triangular E a plataforma normal Que são dois tipos de teto Assim como vocês tem dois tipos de fundação Vocês também tem dois tipos de teto E vamos acompanhar o mesmo desenho, tá Aqui vai ser um triângulo Deixa eu ver Ué, meu filho Ai gente, será que deu pi... Ai, ainda bem que... Ih, gente do céu Aê, beleza, deu certo, deu certo Ali então foi um triângulo Agora a gente vai fazer a mesma coisa do chão Eu vou até colocar os que eu sei aqui, ó Pra ficar mais fácil Aí, ó E agora só vamos colocar os triângulos Então é uma fundação triangular e um quadrado Uma fundação triangular e um quadrado E assim vai Igual tá no chão, tá gente? Abel... Tem esse meio de vidro aí, né? Ah, boa ideia Tem esse meio de vidro aí Deixa eu fazer uma porta aqui, galera Deixa eu fazer uma porta Vou pegar aqui, vou pegar argila também Ah, eu botei um pouco de argila aqui no baú Achou Vou fazer uma porta dupla aqui Faltando fibra e madeira Deixa eu pegar aqui dentro também Ah, madeira tem aqui, gente Peguei muita madeira aqui com o bichano E a fibra acabou Quantos tetos tu precisa de estufa? Ah, eu acho... Eu não sei, Abel Quantos vai Como é que fechou o meio? Deixa eu ver ali quantos que vai, peraí Como é que fechou o chão, o meio? Sim, eu vou ver quantos que vai Quantos foi? Quantos foi? Quantos foi? Quantos foi? Tá pedindo, né, gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis É triângulo, né? Seis triângulos Seis triângulos, beleza Vou fazer aqui, ó Adobe Uma portinha dupla Deixa eu ver se eu acho a porta dupla Essa aqui, ó Eu gosto de porta dupla, tá, gente? Eu gosto Mas aí vocês podem fazer a portinha normal, tá? Aqui, ó Vou colocar aqui E agora Vou colocar a parte do meio Agora eu vou pegar ali o restante Da estufa Que tá aqui E vou pegar mais umas duas fundações dessas Que acho que é isso aqui que vai Eu acho Ficou bonitinho, gente Eu gostei, eu gostei Vou copiar Vai copiar? Então tá bom Eu fico feliz já Beleza, já vejo aí, meu Ah, e aí em cima ele ficou bugado, gente Obrigada, meu anjo Aqui, ó Parei de adobo Deixa eu mudar aqui Vamos colocar pro lado certo, né, gente? Que se não... Aê, ficou errado de novo Peraí, então tem que apertar o quê? Uê, o quê? Mudo o snack Uê, eu falei uê o tempo todo Beleza? Agora eu vou colocar aqui Ficou bonita isso aqui, meu anjo Parabéns É, tava tudo na minha imaginação Parabéns, minha gata Olha aí, ó Olha aí, aqui agora é só triângulo, tá, galera? Ó, galera, hashtag quero vídeo dessa construção Tá aí o vídeo, ó Pronto, gente, tá aí a nossa incubadora Aqui dentro agora a gente vai fazer a incubadora Meu, precisa de uma escada Eu ia dizer, eu já tava nervoso Deixa eu ver Escada Já tava nervoso Já tô fazendo já Aqui, ó Olha que bonito no chão Fica o sol Sim, e tipo assim Você tem iluminação por conta das paredes ali de adobe, né? Aqui, ó E pronto Olha que lindo que ficou Fica correndo ali pra cima Nossa, ficou maravilhoso Amei Cadê meu anjo agora, os negócios aí? Tá aqui na águia Tá na águia, beleza Galera, e pra fazer então agora, pra chocar os nossos ovos Deixa eu colocar tudo aqui dentro Que a Argentavis é pra isso Nós vamos utilizar da lareira, galera Essa daqui é a lareira, tá? Ó, vou mostrar pra vocês, ó Lareira É, a lareira pra esquentar, né? Se tiver os ovos com... Sim, daí vai ralar Mas vamos ver se vai dar A lareira você faz no nível 28, gente E ela aquece bastante, tá? Mas nada impede de vocês usarem Se vocês tiverem um local muito pequeno Das tochas de chão, galera Essas tochas de chão, elas são bem pequenininhas E você pode estar colocando num local pequeno Pra poder tá chocando os seus ovos Então, se você não tem um local grande Usa as tochas de chão Ou até mesmo você pode estar usando aí A própria fogueira, gente Colocando várias fogueiras ao redor Ela também vai incubar O ovo também vai incubar Mas nesse caso a gente vai usar então As lareiras, tá, galera? Vou colocar aqui então Uma aqui Vou colocar outra aqui Mais pro ladinho aqui Deixa eu ver assim, ó Duas Vou colocar mais uma aqui Aqui é só pra chocar os ovos, galera Somente pra isso, tá? E vai bastante lareira, gente Porque tem bicho que ele precisa de muito calor, tá? Pra ele nascer Na verdade, os que não exigem muito É o Weaver e o... Ficou lindo O Weaver e o Daniel Nichols E o Rock Drake É, o Rock Drake é que nem tem, né? A gente vai ter problema Aí, ó, show de bola, galera Agora vamos pegar as madeiras, tá? Gente, uma dica Vocês podem tanto usar madeira Podem usar palha Ou vocês podem usar o fósforo, tá? O fósforo, ele é bem melhor Que qualquer um desses dois Eu já havia dito isso pra vocês Mas tem gente que não sabe Mas o fósforo Ele também funciona como um combustível E vocês podem estar usando aí Pra queimar as coisas de vocês Aqui no fundo, inclusive A gente tava até usando Deixa eu ver Não, não tem mais fósforo aqui Mas o fósforo é esse carinha aqui, ó, gente Esse daqui, ó, o fósforo, tá? Vocês podem estar usando ele também Como combustível Eu já vou aproveitar E vou guardar esse shark aqui Pra não apodrecer Tá acontecendo aí, Abel? Tá formando carne Aí, beleza Beleza, gente Vou pegar mais 100 madeiras aqui Que faltou Meu anjo Olha que coisa linda O que que tem aí? Tem um dragão espinhoso azul Com vermelho A Abel tá vendo aí 1,5,6 Nossa, o nível alto Beleza, galera Tá aqui agora Beleza Vou fazer também, gente Um coxo, tá? Porque os animais que nascerem ali Vocês podem estar deixando ali também Porque o coxo Ele é muito importante Os animais Os bebês, galera Eles vão começar a comer do coxo A partir do 10% Mas é bom você ter um coxo ali Pra, se caso, você precisa Eu sempre coloco o coxo, tá? Eu recomendo vocês A usarem o coxo aí Ó, metal Golem não Não vai matar meu cavalo aí não Hein, Abel Joga Cavalo? Você tá com o que? Com o urso? Vai matar não, hein? Não, não Ó, coxo, galera Tá aqui Pronto Prontinho Agora vamos colocar os ovos ali Porque eu sei que assim como eu Vocês também estão muito curiosos Pra ver as cores dos bebês Eu realmente, gente Espero que venha Um ovo de Argentavis rosa Sério Fiquei muito triste De perder a ametista Muito triste mesmo Hip ametista? Hip ametista E eu espero que ela venha colorida Então Tá aqui o coxo Beleza E vamos pegar os ovos agora O ovo de piteiro Ele é um dos ovos mais rápidos De incubar Então, nossa Vai ser easy E o da Argentavis A gente vai ter que ver Então temos esses três ovos aqui Vamos ligar agora aqui, ó Ó, só pra vocês verem Eu vou ligar uma lareira E vou colocar o ovo de piteiro Esse aqui é o único Ó Com uma lareira Ele já incuba, gente Ó Uma lareira só Nove minutos Ele já vai nascer O de Argentavis Tá muito quente, Abel Agora eu me ralei, galera Vai ter que fazer ar-condicionado Meu Deus, gente Aí que tá o problema Vocês estão vendo ali Que tá muito quente? Então Ela não vai incubar aqui Porque tá muito quente Pra esse ovo incubar Então cada ovo Tem uma temperatura Deixa eu desligar aqui Não Ainda tá muito quente Nesse caso, gente A gente pode fazer duas coisas Ou domar um Dimetrodon Que seria bem legal A gente domar um Dimetrodon Que é uma criatura Que funciona como ar-condicionado Ou a gente faz Um ar-condicionado, né, gente Então temos Essas duas opções Mas nesse caso Eu acho que vou acabar Fazendo um ar Que é mais fácil pra mim Eu acho que um ou dois Vai adiantar pra Argentavis É bem fácil É, então vamos fazer um ar Só que lá não tem a fiação Precisa de energia Vamos tentar fazer, então Um ar-condicionado Que libera no nível 61 E você faz ele no Fabricator, galera Mas precisamos de polímero Mas acho que vai pouco Vai cinco Deixa eu ver aqui, ó Tá faltando eletrônico E polímero, galera Vou ver se eu tenho aqui Eletrônico Aqui, ó Não faz, acho que tem sim Eletrônico Não temos E polímero também não temos Deixa eu ver aqui É, não Porque eu fiz a última vez Tem 29 Aí, ó Polímero também não Polímero não vai ter Show Bom, mas pelo menos o de Ah, o de piteiro já tá ali Chocando, gente Já vai nascer Beleza Coloquei aqui Agora é só o polímero, galera Vai cinco polímeros pra fazer Então não é tão difícil, tá Vou pegar aqui um Uma gasolina Enquanto isso A Bel tá puxando a fiação elétrica Pra lá Porque Precisa de energia, tá, gente Nesse caso Ó, vou fazer esse aqui, ó Cinco polímeros Então vamos fazer aqui, ó Cinco Vou fazer exatamente Eu vou testar com um Com um ar-condicionado só Pra ver se já vai funcionar, gente Aí tem que fazer os flexíveis aí Os canos flexíveis Beleza, já fiz um, a Bel Não, pera Não, não tem problema Não tem problema É, eu achei que ia acabar o recurso só Não, é só metal que ele usa Ah, tá Esse aqui é o cano flexível Que a Bel tá fazendo É o condutor elétrico flexível Ele vai puxar a energia que tem aqui na base Até lá, gente Eu vou ver se eu mostro isso pra ele, Isabel Quer puxar? Eu quero puxar Vou tentar puxar esses fios aqui Vamos tentar, gente Pra vocês verem como funciona Vou fazer assim, ó Pra não ficar tão feio, eu acho Tá aqui o meu cabo já na minha mão Vou ter que puxar daqui, ó Por trás? Eu puxaria por trás aqui pelo cantinho, ó Tá Beleza Eu também puxei por baixo Ó, tá vendo que ele ficou verdinho? Vamos puxar por baixo, Abel? Aqui no chão? Eu acho Ou lá por cima? Por cima Outro puxa por cima e desce E aí depois O que você pode? Essa criatura flexível Nossa, vai ficar feio pra caramba isso aqui Vai ficar bonito Tá, vamos fazer por baixo mesmo Ó, um cano tá aqui O outro vai entrar aqui dentro da terra Gente, ó Tá entrando tudo aqui, ó Tá entrando dentro da fundação, ó Cês tão vendo? Tô puxando, ó Eu tô puxando pelo meio também É verdade É só puxar pelo meio Coloquei dois lá Deixa eu ver se eu consigo Aqui, ó Ó, só aparece aqui, ó Cês vão escondendo o cabo aqui, ó O Abel tá bem no meio ali Não tem problema Aqui, ó Tá vendo que eu tô puxando? Com o tubo Condutor elétrico flexível, galera Assim que eu tô puxando, ó Aí que posiciona o horizontal lá E a tomada do tubo É, já tô manjando, gente Já tô manjando, ó Meu negócio tá pronto aqui, ó Meu ar-condicionado Vou levar também esse daqui, ó Condutor elétrico vertical E a tomada também Que é muito importante Sem eles Não vai funcionar a energia elétrica lá, tá? Deixa eu ver onde eu parei Aqui Agora vai ficar feio o negócio Agora é mais pior É, agora, gente Ele não vai ter como esconder É, depois a gente coloca a fundação Tenta puxar numa linha reta Que a gente pode ir botando fundação e escada Pra esconder Hum, entendi Tá Deixa eu ver Mas o menos é isso que se faz, né, gente? Na verdade Pra não ficar feio assim, né? Você projeta a primeira afiação E depois você Ah, mas é muito difícil Normalmente a gente tem energia depois, né? É, mas daí Quando você vai fazer a parte elétrica Você É Tá bolando já Já bola na cabeça Antes de fazer a base Ou você pode construir ela mais alto Fazer pelo chão Ou até um sótão pelo teto É, depois aqui Como a Bel disse A gente coloca a fundação Aí esconde esses cabos feios aqui, ó Mas, ó Já tá aqui já, ó Mais um aqui E agora Vai, coloca teu cabo Onde é que quer colocar o cabo? Vou colocar ele bem no cantinho escondido Agora, galera Vocês vão fazer o seguinte Pega esse condutor elétrico vertical Posiciona ele num local bem escondidinho aqui, ó No meu caso Vou colocar ele bem aqui no canto E coloca a tomada, tá? A tomada aqui na ponta Agora você vai pegar o cano flexível E vai ligar essa condução ali Até o que você quer Que é esse negócio aqui, ó Você vai ligar os dois Eu só preciso saber se vai ficar muito feio Vai ficar um pouquinho Tem que botar ela Deixa eu ver, gente Deixa eu ver se deu Olha aí Pronto, gente Ficou horroroso? Ficou Mas funcionou E depois a gente coloca umas fundações aqui Tem Sobrou fundação de adobe, Abel Pode ir colocando aqui se você quiser E, ó Ó, já temos energia aqui, gente Sem tomada não funciona Tá dentro da Argentavis ali a fundação Aí agora O que eu vou fazer? Eu vou colocar agora o meu Coisa aqui, gente Esse bagulho aqui, ó Ó, vou colocar ele Aqui E pronto Já tá funcionando Olha só Já tá ligado, energizado E vamos rezar Muito quente Mas é um azarento Será que tá ligado ainda o... Deixa eu desligar esse aqui Pra ver se vai funcionar Muito quente Vamos botar mais um É porque o mapa é quente, né? Mais um ar-condicionado, galera E varia de mapa pra mapa, tá, gente? Varia muito Cada mapa tem o seu... Vamos fazer aqui mais seis, gente É o que dá Ih, faltou eletrônico Vou fazer mais quatro aqui, ó Não deu certo, Abel? É, porque... A porta aqui tá virada por um ar Ah, mas faz tudo Faz tudo aqui Até... Até a fiômia aqui faz tudo Não tem problema ficar... Faz tipo um... Tipo assim, ó Pega daqui de onde tá a fiômia E vai reto aqui, ó Fundação Mas daí vai ficar alto, tá bom? Daí você faz uma escadinha ali Onde não aparece Só uma fundaçãozinha com uma escadinha Pra descer daí Ó, mais um, galera Ó, vai quinze cristal Quinze eletrônico E cinco polímero E oitenta metais pra fazer Faz mais um aqui Sobrou vários recursos lá, Abel Eu acho que escada não... Deixa eu ver Ó, vou colocar mais um aqui Ó, gente Ovo, então, de Argentavis Aqui onde a gente mora Vai dois, gente Vai dois esse aqui pra incubar Vocês estão vendo ali embaixo? Incubando 17 minutos E aqui o nosso piteiro Dois minutos, gente Vamos esperar, então, os dois minutinhos Pra não ficar muito longo Ou não, né? Deixa eu ver aqui como é que tá, Bel Joga Aí, ó, deu certo Mas coloca a outra aqui do lado, entendeu? Faz a outra aqui, tipo uma passarela mesmo Deixa eu tirar essa fiume aqui, ó Vem, minha fia, vem pra trás aqui Que você tá atrapalhando aqui, ó Vem cá, Joaninha, fica aqui Aí, isso, isso aí Aí a gente recolhe essa daqui, ó E fica assim, ó Esse aí também ficou esquisito, né? É, porque eu não... Esse aqui eu até alinhei, mas aqui eu acho que eu não alinhei Aham É esse aqui, então vamos... Ah, esse aqui você colocou aqui Faz assim, Abel Já tive uma ideia Esse, tá vendo esse daqui? A gente fala de fazer fundação triangular em volta também Qual? Desse, em volta da nossa estufa ali Ah, sim, dá sim Tipo, faz acompanhando a estufa, sabe? Vou fazendo aqui, galera Vamos tentar ver se a gente consegue Ó, a Bel colocou um quadrado ali Vou colocar um triângulo 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 Vou colocar um triângulo aqui em volta, ó Ai, meu Deus Quase caí lá embaixo, gente Ah, não, aqui acho que tem um quadrado Não, se botar só aqui não vai fechado aí Tem que ser igual a... É, vou colocar um quadrado Tem quadrado aí? Tem um quadrado É, só ir circulando em volta aqui, ó Só ir circulando Aqui, ó Vou te dar o resto da fundação, ó Ó Tá aqui, ó Esse negócio aí é o resto da fundação Vamos ver aqui, galera Falta um minutinho Boa, boa, galera Olha aqui Esse daqui falta 16 Esse aqui eu tô mais ansiosa ainda, gente Porque eu preciso de uma Argentavis Vocês sabem que eu tô sem Argentavis agora, né Olha aí, a Bel vai nascer Gente, eu tô muito na vibe de que venham gêmeos Imagina vir gêmeos, gente Seria maravilhoso Seria épico Ah, outra coisa A gente pode pôr uma energia aqui, galera Deixa eu ver se eu consigo fazer o postezinho de luz ali Ó, esse aqui, gente Vocês colocam aqui, ó Eu escrevo luz E esse daqui é o poste de luz Onidimensional Eu gosto de usar esse aqui, ó Faz do Fabricator também Deixa eu ver se eu consigo fazer um Aqui, ó Tá faltando eletrônico Eu vou fazer aqui 10 eletrônico Olha, vai dois, gente É bem easyzinho E a gente já vai ter energia elétrica Vou fazer dois postes desse aqui, ó Batou e deu ruim Deu ruim? É muito alto, né É Ah, que pena Ah, tem problema não, meu anjo Do jeito que você achar que fica bonito aí Que você é o nosso arquiteto Tá bom Ó, galera Energia elétrica na base agora Tem teto ainda disso? Hã? Teto Tenho Tá na argenta Tá, não Tá comigo, tá comigo Peraí que eu já te dou elas Aí, ó Fiz dois postes de luz Tá aqui, ó Ó Não sei por que eu apertei Vou te dar tudo que eu tenho de construção Pega aí Ó, galera Energia elétrica Vou colocar uma Aqui fora Que eu acho que fica bem mais bonitão Vou colocar aqui o poste E ele liga na energia Como o nosso gerador tá escondidinho aqui dentro Ele já ligou o cabo, ó E ligar E pronto, gente Quando eu tiver a noite aqui A gente vai ter energia elétrica E aqui também Nasceu Ah, que dó Gente Nasceu igual o pai dele Como assim? Nasceu igual o pai Porque eu fiquei com dó O obsidian morreu Olha aí, gente Nasceu o nosso piteirinho Esse daqui? Lembra que eu te falei ainda Faz uma cria dele Que é o único mágico que a gente tem Ah, mas ficou igual? Exatamente Fiquei com dózinho Em homenagem ao pai dele Esse daqui vai ser O obsidian 2.0, gente Esse aqui, ó E daí como que faz pra cuidar de um bebê, Medusa? Ali embaixo tem o crescimento Tá 0.4 Ele só vai comer do coxo Quando ele tiver 10%, gente 10.0 Então até isso, gente Vocês precisam colocar comida No inventário dele E conforme ele vai crescendo Ele vai cabendo mais comida Dentro do inventário dele Acho que deu pra entender aí, ó Agora vamos esperar as argentaves nascer, gente 13 minutinhos A gente volta com o vídeo Eu tô aqui na plantação E eu quero mostrar uma coisa pra vocês A gente nunca mais precisa de fertilizante Tá noite aqui E já vai nascer os ovos também Eu coloquei esses dois armários aqui na plantação Eu acabei de esvaziar os rola-bosta, galera Olha a quantidade de fertilizante que a gente tem aqui Sério, é absurdo A gente tem três rola-bosta trabalhando E a gente já tá com todas as plantações lotadas Então nem tô usando Tô só guardando ali A fiômia tá aqui, ó Com bastante frutinha branca Então é só encher o inventário deles de novo E é fertilizante pra sempre Mas beleza Vai nascer aqui, então Os nossos bebezinhos Galera, o Obsidian Ele já tá com 6.5, tá? E uma coisa bem legal Que vocês não podem esquecer É os imprints, tá? O bebê, ele vai desejar cuidados Ali como vocês estão vendo em branco Tá vendo em branco na cabeça dele? Desejará cuidados em 2 horas e 33 minutos Em 2 horas e 33 minutos Ele vai querer cuidado Tipo carinho, qualquer coisa assim E você tem que dar todos os imprints Pra ele ficar forte Se não, ele não vai ficar forte Então coloca um alarme no celular Mas não esquece de dar os imprints Nos seus bebês, tá, galera? É muito importante E vai nascer, então As nossas Argentaves Eu quero muito que venha uma rosa Por favor Vai lá 5, 4, 3, 2, 1 E... Rosa, 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 rosa Olha a luz, que bonita Vai, luz Ajuda nós, luz Ajuda Ai, gente Tá bom Nasceu Gêmeos Não acredito nisso Gêmeos e rosas Meu Deus Nasceu Gêmeos e rosas E o outro não quer nascer de jeito nenhum Você bota as duas, né? Porque tem uma de reserva Não E uma azul, Abel O teu chibi tá bem em cima ali, ó Eu vou adotar, então, as rosas E o Abel adota azul Pode ser, meu anjo? Pode ser, meu amor Ó, o chibi do Abel tá atrapalhando ali, ó Mas tá aqui, ó, gente Nasceu gêmeos Duas rosas gêmeos E nasceu um azulzinho ali também Eu já vou adotar ela aqui E já enche a comidinha dela, tá, gente? Ó Vou colocar aqui, ó Coloca a carnezinha do inventário Tem bastante Se precisar mais carne Achou, beleza Olha que coisinha fofa, gente Agora temos três argentaves novas Gêmeos e trigêmeos, gente É uma porcentagem muito pequena de vim, tá? Mas, ó, Abel tá correndo Sai, então, bicho aí Aí, ó Mas olha que lindo, gente Valeu a pena E a ametista deixou seus bebês E deixem nomes bem bonitinhos aí Pros bebês, galera Nasceu um macho E uma fêmea, Abel os rosa É um casal rosa Casal, rapazes, vinte opa É E o do Abel é macho Que sacrificar o quê, Abel jovem? Tá aqui, galera Mas é isso aí, gente Espero que vocês tenham curtido aqui A nossa chocadeira aqui de ovos Ó, os nossos bebezinhos Ó, ficou lindo Deixa até um like, compartilha Se inscreve no canal Obrigada pela companhia de vocês Valeu Falou Tchau 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 Tchau